Às vezes ocorrem coisas que qualquer um duvida, e que se fossem contadas iriam achar que é mentira. Por sorte, sempre há um celular ou câmera de segurança para gravar tudo, que vai desde coisas sobrenaturais e sem explicação até momentos inacreditáveis. Veja hoje os vídeos que se não fossem gravados, ninguém acreditaria. Roda a vinheta! E aí pessoal do YouTube, hoje eu tenho um desafio. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá! 1, 2, 3 e valendo! Se completou o desafio, deixa nos comentários inacreditável que vou dar um coraçãozinho, fechado? Então é isso, bora pro vídeo! Na China, uma câmera de segurança filmava o trânsito, quando de repente uma cena acontece. A jovem está mexendo no seu celular tranquilamente, mas passa um malandro, pega e sai correndo. Tudo bem que ele não é o melhor fugitivo de todos, mas continua no pinote para se livrar da menina. Ela vai atrás do homem e ele entra no primeiro lugar que vê. Só que o rapaz não prestou muita atenção em que lugar era esse. Repare que o ladrão só segue em linha reta para fugir da sua vítima, que ainda leva um tombo no meio da rua. Porém, um gênio acabou entrando em um dos departamentos de polícia, que ficam espalhados no meio da cidade. Não, você é burro, cara. Que loucura! Quando ele percebe, já é tarde demais, mano. Tem um oficial bem ali na guarita, que já sai e toma as providências para saber o que de acho aconteceu. E logo chega a vítima para contar tudo o que ocorreu. Em poucos segundos, a situação já está controlada, com o bandido preso praticamente de forma voluntária, sem dar esforço nenhum para a polícia, que nem precisou ligar a viatura e fazer a busca. É um verdadeiro delivery de criminoso. Praticar um crime no meio da rua lá na China já não é uma boa ideia, porque tem câmera espalhada em praticamente todas as ruas das cidades, mas roubar e entrar em uma delegacia, aí já é demais, né? Segundo doutrinas asiáticas milenares, o Xi é uma força que está dentro de todo ser vivo, animal e objeto já produzido nesse mundo, como se fosse um fluxo invisível que conecta todas as coisas. E o homem é capaz de controlar quando se esforça muito. O mestre Wolf dedicou anos da sua vida a estudar e aprimorar o seu autocontrole do Xi, e hoje ele se diz capaz de usar essas forças para causar pequenas ondulações na água sem encostar nela. Mano, olha que louco! Nessa demonstração ele se prepara e é possível ver a água mudando ligeiramente de forma, enquanto ele posiciona uma das mãos sobre esse recipiente. A partir do momento que o mestre tira a mão, a água volta ao normal como um passe de mágica. É impressionante! Muitos artistas marciais usam esse controle para quebrar objetos ou para reduzir danos no próprio corpo, mas influenciar algo externo é como se fosse o auge do controle. Será que se ele tivesse um domínio ainda maior conseguiria mover objetos igual nos filmes? Na Colômbia, esse jovem ladrão foi encontrado por uma família na casa deles. Só que o mais engraçado de tudo é que ele acabou caindo no sono durante o ato criminoso. Não, 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 não é possível isso. As vítimas dizem que escutaram alguém roncando e quando viram o corpo na varanda da casa, filmaram um meliante e ligaram para a polícia, que chegou no local imediatamente e tirou o rapaz do sono profundo. Ele estava deitado no chão com o DVD da família e tudo puxando aquele ronco. Depois que os agentes policiais chegaram e fizeram flagrante, o ladrão contou que deu uma preguiça na hora que ele estava saindo e por isso decidiu dar uma deitada no chão. Porém, acabou tirando uma pestana sem querer. E quando o sono bate de jeito, é difícil se livrar dele. E assim, o soneca ficou ali mesmo. Só não imaginou que dormiria tempo suficiente para a família chegar de uma viagem. O bom é que na cadeia, ele vai poder dormir até enjoar. Esse motorista viu algo estranho e decidiu gravar de dentro do seu carro que estava parado no meio de uma estrada de terra. Não se sabe onde o vídeo foi feito. Nenhum motivo dele estar parado no meio do nada. Mas ele segue filmando fixamente quando a gente menos imagina uma criatura esquisita pode ser vista correndo a poucos metros do veículo. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Com a pele toda esbranquiçada, a figura bizarra parece estar fugindo ou assustada com alguma coisa e logo desaparece no meio da escuridão. A gente percebe que quando o motorista vê a coisa, ele dá uma tremida na filmagem. Eu no lugar dele tremeria mais que vara verde, mano. Se prestarmos atenção, parece uma criatura humanoide que caminha como um animal, como o Sméagol do Senhor dos Anéis. Deus me defenderai. Às vezes, o melhor nunca descobriu o que são essas aparições para a gente continuar dormindo tranquilo à noite, né? A Bélgica é um dos países que tem um baixo índice de criminalidade. Só que em uma loja de eletrônicos, um grupo de jovens resolveu fazer um assalto. Como eles apareceram assim que a loja havia sido aberta, o dono do estabelecimento avisou que eles não iriam levar muita coisa, pois o caixa estava vazio. O mais louco é que o cara convenceu o grupo a voltar mais tarde, mano, depois dele fazer as vendas do dia inteiro. Incrivelmente, a gangue aceitou e saiu sem levar nada. Acontece que o dono da loja, que não é bobo nem nada, avisou a polícia sobre o trato, e quando eles realmente apareceram de novo, nem imaginaram que estariam em uma emboscada, e assim todos eles foram presos em flagrante por tentativa de roubo. Maluco, acho melhor eles mudarem de área de atuação. Será que em momento nenhum os caras pensaram que aquilo poderia ser uma armadilha? Repare que um deles até cumprimenta o dono. Será que ele achou que poderiam ser amigos ou algo assim? Se você gosta de plantas, mas não tem por medo de esquecer de cuidar, essa aqui é a invenção certa. O pico é um vaso inteligente que toma conta de qualquer planta durante sua fase inicial. É necessário pôr água nele uma vez por semana, e o próprio aparelho vai liberando conforme a necessidade da planta. Ele também possui luzes de LED que ficam no topo de um extensor regulável, e que é acionado caso a planta precise de mais ou menos luz para o seu crescimento. O pico pode ainda ser colocado em qualquer lugar, pois é portátil e tem bateria interna. Quando a planta estiver grande, ela vai estar pronta para ir para o chão ou para um vaso maior. O projeto é de uma startup que pediu 10 mil dólares para comercializar o produto, mas recebeu cerca de um milhão e meio. Então em pouco tempo, o pico já vai poder ser comprado por qualquer um que queira ter um jardim na palma da mão, como promete a empresa. Assim que sair, já vou comprar o meu, mano. Simplesmente sensacional. Essa mulher de frente parece ser uma pessoa completamente comum, porém quando conseguimos vê-la de lado, a moça simplesmente parece a letra S. Que viagem é essa, véi? Para ajudar, ela está convertido justo no corpo. É claro que esse jeito peculiar de andar chamou a atenção de todos. A pessoa do carro já tinha percebido que algo de errado não estava certo, mas eu aposto que ele ficou chocado quando viu pela primeira vez e bem diante dos seus olhos. O mais provável é que a moça estava andando assim para fazer alguma brincadeira. Quem sabe o cara que filmava era um amigo e os dois fizeram um vídeo só para fazer graça. De qualquer forma, o registro é bem engraçado e já foi visto por milhões de pessoas mundo afora. A tecnologia já está tão avançada que a gente consegue carregar nosso celular só encostando ele em uma superfície de indução. Mas imagina como seria fazer uma recarga direto de um pokémon elétrico. Pois um japonês imaginou e ele decidiu pegar um carregador por indução e deixar muito mais legal, acoplando o objeto em uma escultura do Pichu, que é o pokémon que quando evolui vira o Pikachu. Deu um certo trabalho, ele começou inteiramente do zero e precisou moldar tudo do jeito mais perfeito possível, sem erros. O gênio deu acabamento, pintou todas as partes e o carregador ficou em uma das bochechas da escultura. Então é só colocar o aparelho que o Pichu fica segurando para você. O que faz muito sentido, uma vez que ele tira seus poderes diretamente da bochecha. Legal e bonito. Mano, que ideia genial. Esse cara merece uma salva de palmas. Para, bem. O trabalho ficou muito bem feito. Parece que acabou de sair de uma loja e é uma pena que os comércios não vendam essas coisas tão legais. Porque se eu for inventar de fazer algo assim, no máximo vai sair um dito. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos do Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.